Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos ao canal O Mestre dos Programas. Eu me chamo Giancarlo e hoje eu vou começar uma série mostrando para o pessoal os antivírus que nós temos disponível gratuito, tá? E eu deixei, já tem no canal, como quem quer remover o vírus manualmente, mas quem não quer ter todo esse trabalho, eu vou indicar todos os antivírus e vou falar as qualidades deles, tá? Esse antivírus aqui, ele tem essa versão free, que é grátis, e a versão paga. Recomendo a todos vocês, usem somente a versão gratuita, é o suficiente, tá? Vou deixar vários antivírus aí para vocês pesquisarem, tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar um link para vocês entrarem nesse site aqui e vamos fazer o passo a passo com vocês aqui. Chegou no site, vocês vêm aqui em download, vai vir uma mensagem aqui perguntando se você quer manter, você mantém o arquivo, ele vai fazer o download. Bom, gente, ele está fazendo o download, eu vou pedir para vocês, o canal está começando agora, eu vou deixar a dica para vocês sempre aí, dá uma forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário, se serviu para vocês esse antivírus, se não serviu, tá? E eu garanto para vocês que vai ajudar muito aí, é um antivírus bom, muito usado, e vamos lá, ele terminou de baixar aqui, aqui do lado esquerdo da tela, você dá um clique para ele executar, ele vai fazer a extração e vai começar a instalação do programa. Primeiro tópico aqui, você tem que aceitar todos os termos. Aceitou, ele já começou a instalação, é rápido, tá? Fez a instalação, o que a gente vai fazer? Existe dois tipos de escaneamento, tá? Esse primeiro aqui, é um escaneamento rápido. Aí eu vou mostrar, vou deixar aqui as fotos que eu tirei na tela, para vocês entenderem. Você vai dar Start Scan, e ele vai começar a fazer o escaneamento do seu computador. Correto? Vou mostrar para vocês a evolução dele aqui. Ele fez isso, e esse primeiro a primeira varredura dele aqui, demorou em torno de quatro minutos, quatro minutos e meio. Perdão, olha lá, está ali, cinco minutos e quatro segundos, o tempo exato. Ele não encontrou nada aqui, na primeira varredura. Na segunda, vocês vão dar um Start Scan de novo, e vocês selecionam todos, todos os volumes do seu computador. dá um OK aqui, e um Continuar. Só que essa etapa, demora mais. Aqui eu mostrei o começo, tá? Você deu ali, ele já vai fazer todo o escaneamento. No final do escaneamento, no meu caso, ele encontrou aqui, um arquivo que eu tenho no download, e ele achou que é vírus. No caso, eu sei que não é. Tá? O que eu fiz? se você deixa nessa opção aqui, Skip, ele não vai deletar. Tá? Ou tem a outra opção, mover para a quarentena, ou deletar diretamente. Terminou, só que essa parte aqui, ele demorou no meu computador, 37 minutos e 19 segundos. Depende agora do HD que vocês têm aí, tá? O SSD, o HD, o tamanho dele. Mas eu garanto para vocês, vai remover todos os vírus que vocês tiverem aí, ele vai fazer remoção. Pode ver que o meu está escaneando aqui, em tempo real. Eu mostrei as fotos para vocês poderem entender. E vou deixar o link aí na descrição, tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Um abraço. Um abraço.